Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Sai do cão Simbora Oh 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 Uma noite de estresse Sonho mostrava a cigarra Te mostraram os namorados Uma vontade, um desejo Surtos pelo ar Era tudo tão bonito Um amor só de nós dois Construímos nosso livro Sem saber que a tempestade Chega lá depois Vai te agradar Vou lembrar Nosso amor Vou lembrar No meu sonho mais unido de mudar Você no meu pensamento Vai ficar Não, não Não, não Não, não Na, na, na Chama de cima, vem E joga a mãozinha do lado pro outro Joga a mãozinha do lado pro outro Tá bonito, tá beleza Bora, 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 vem Olha a mãozinha em cima Segura a mãozinha e continua comigo Pra ficar bonito cantando Na, na, na Na, na, na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na